Oi gente, hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês como eu faço esse bocão estilo Kylie Jenner É muito simples, vocês vão adorar e aumenta muito os lábios, então vamos lá Primeiro você vai aplicar a sua base, da cor da sua pele mesmo, em todo o lábio Pra anular o tom do seu lábio natural E com o lápis labial, do tom do batom ou um pouquinho, mas tem que ser bem pouquinho mais escuro que o tom do batom que você vai usar Você vai contornar o seu lábio todo Aqui é muito importante, é o passo mais importante, gente, contorne um pouquinho por fora do seu lábio E no arco do cupido eu não tenho esse lábio de coraçãozinho Então o que eu vou fazer? Eu vou fingir que eu tenho, eu vou desenhar o coraçãozinho Então eu faço um X bem no meu arco do cupido Pra imitar, né, como se eu tivesse essa boca mais de coraçãozinho mesmo No lábio inferior a mesma coisa Você vai pegar o centro do seu lábio inferior e vai aplicar o lápis um pouquinho pra fora do lábio Pra dar essa impressão que o seu lábio é mais cheio, mais carnudo Eu gosto também de aplicar um pouco de lápis nas extremidades do lábio Pra dar essa impressão que ele tem mais profundidade e consequentemente que ele é maior Vou aplicar o batom em bala Essa técnica você pode usar batom em bala, batom líquido, o que você preferir E aí eu aplico por dentro do contorno que eu fiz com o lápis Em todo o lábio E eu procuro passar bem nos cantinhos também, não deixar nenhum cantinho sem batom Embaixo a mesma coisa E aí uma dica bem legal também, que faz bastante diferença É você escolher um batom um tom abaixo do que você tá usando E aplicar no centro da boca, no centro do lábio Tanto no lábio superior quanto inferior Isso faz um efeito de degradê e aumenta muito a boca, gente É super bacana esse truque também E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Quero ver todo mundo de bocão estilo Kylie Jenner por aí, arrasando Um beijo e até o próximo vídeo Tchauzinho Um beijo e até o próximo vídeo Um beijo e até o próximo vídeo